O Baloeiro 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 Amor de Curitiba, São Pergueiro de Jardim Na terra da barra da saudade Amor de Curitiba, São Pergueiro de Jardim Na terra da barra da saudade Amor de Curitiba, São Pergueiro de Jardim Na terra da barra da saudade O baloeiro que é baloeiro, tem paixão pelo balão desse menino O verdadeiro sentimento até chora, por esse homem paga frio O baloeiro que é baloeiro, tem paixão pelo balão desse menino O verdadeiro sentimento até chora, por esse homem papel frio O balão é a cultura brasileira, é chama que jamais vai se atacar Antônio Manuel, sua presença honra, levaram essa arte de vedal Venha aí quem vai dar da luz e da fogueira, que zoeira a noite inteira A vida de verdade, a luz e corretiva, a sofreria de chaveiro A festa da raia da saudade Venha aí quem vai dar da luz e da fogueira, que zoeira a noite inteira A vida de verdade, a luz e corretiva, a sofreria de chaveiro A festa da raia da saudade O baloeiro que é baloeiro, tem paixão pelo balão desse menino O verdadeiro sentimento até chora, por esse homem papel frio O baloeiro que é baloeiro, tem paixão pelo balão desse menino O baloeiro que é baloeiro, tem paixão pelo balão desse menino O baloeiro que é brasileira, é chama que jamais vai se atacar Antônio Manuel, sua presença honra, levaram essa arte de vedal É galera, subiu no balãozinho galera A reportagem da Forreg tá aqui ó Ele tá gravando? Tá, o carrinho, o carrinho tá gravando É galera Tu viu dois balões aí ó, bonitão Da oito Tu viu o balão da oito né parceiro? É Show de bola aí Opa, dançou, dança, 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 dança Beleza galera, show de bola aí Sandra Tchau 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 Pô, eu faço a 30, cara Valeu, Felipão Valeu, valeu, sangue bom Valeu, valeu, sangue bom Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Aí, Léo, estrela solitária, Léo Vai embora, que ainda é cedo ainda, cara Vai embora, vai embora A gente mora, olha todo mundo A ilha Ainda que não tem 10 balões Só bota um Falou, falou Tchau, vai com Deus Abriu não, abriu não Devagar, devagar filho Vai devagar se não estoura Já vai, já vai Não, lá no caderno Aonde? Ah, devagar, devagar Aproveita aí Aproveita aí Tá na rua, fofinho Tá na rua, filhão Aê galera, show de bola é esse A gente vai aguentar aí, blá com essa parada aí Sabe, filha Tá bonita, filha Isso aí, filha Deixa aqui, rapaziada Vai botar palco Fica, filha 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 Caralho, saiu os papinhos todos Espera aí, vira aqui assim, olha Vai mandar outra estrela? Vai, estrela, capoeira, maulha, vai vir Mandar nele aqui, olha Vai pra cá, vai pra cá Devagar, devagar Aí galera, foi embora, show de bola aí Mais um aí São duas? É parceiro São quatro, são quatro O maneiro assuntiu Fazendo um pão jugado aí Não, não Não tem erro não Loucais Fica aí, fica aí, fica aí Fica perto do irmão aqui Fica perto do irmãozinho ali Regal, show de bola aí Pessoal, vocês podem fazer em casa Pode fazer na rua, na vila Só tem balões Vamos soltar balões de plástico Depois de plástico com papel Depois de papel Mas tudo sem fogo galera Posso soltar, qualquer coisa pede autorização Vai ser como se faz uma autorização Pra vocês quiserem, tá? Vamos incentivar O nosso balão parceiro Pode contar comigo Albert da 17 Oi filho Vai lá, pega lá Vai lá, pega lá Olha o carro Não vai pegar esse carro Eu vou lá com o filho daqui Pô Vai por aqui Luquinha Luquinha Vai por aqui e lá pra essa lá Vai lá, vai Presta atenção na rua, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí